Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Jorge Augusto, professor LAC Enem, e nós estamos aqui mais um dia para falarmos sobre a biologia. Hoje nós temos um assunto extremamente importante. Você que vai fazer o Enem, você que vai se dedicar a essa prova, é muito importante que você saiba muito bem sobre os problemas ambientais, está certo? Bem, os problemas ambientais são gerados pelo ser humano em seu cotidiano. O crescimento da população humana proporciona vários tipos de problemas, está certo? Bem, eu fiz aqui uma classificação devida diretamente a esse tipo de problema, a esse tipo de assunto, está legal? Primeiramente, nós vamos ver as alterações abióticas. Segundamente, vamos ver alterações bióticas. Olha só, alterações bióticas, nós vamos ter a introdução de espécies e a extinção de espécies. Está legal? Vamos ver melhor isso, está? E nós ainda temos as alterações abióticas. Então, na nossa classificação, nós vamos ver alterações bióticas, a introdução ou a retirada de espécies e a alteração abiótica. Lembra que eu falei para você, há umas aulas atrás, sobre os fatores abióticos? Pois bem, aqui nós vamos ver como a alteração deles pode provocar um determinado dano ao ecossistema, está legal? Ao meio ambiente, está? Bem, a primeira coisa que a gente vê aí são as invasões biológicas, chamadas bioinvasores. Há um tempo atrás, nós falamos aí que o homem acaba transitando muito, viajando muito ao longo do mundo. E isso faz com que ele pegue espécies que estejam em uma região e leve para locais diferenciados. Então, olha lá. Quando a gente fala de invasões biológicas, a gente diz que constitui no estabelecimento de espécies animais ou vegetais vindas de outras regiões e, portanto, denominadas exóticas em ecossistemas naturais. Nós temos aí vários exemplos. Eu posso citar no sul do país a colocação de algumas espécies, como o caso do pinheiro. Nós vimos que o pinheiro, ele tem uma relação com as demais espécies de amensalismo. Lembra de amensalismo, meu amigo? Relação em zero e menos. Relação em que um é prejudicado e o outro é indiferente. O indivíduo, quando pega um pinheiro e acaba plantando numa determinada região, ele faz com que esse pinheiro se desenvolva, ele faz com que o pinheiro jogue substâncias tóxicas que estejam no chão, provocando aí a morte ou evitando que outras espécies acabem se desenvolvendo. Bem, você conclui comigo que isso é prejudicial para aquele ambiente, está certo? Bem, então, aí a gente está colocando algumas consequências disso. Veja bem, quando a gente fala de consequências vinculadas à introdução de espécie, eu posso dizer que a espécie pode se tornar uma praga. Então, eu posso sinalizar o desenvolvimento de uma praga. A gente pode dar como exemplo, diretamente aí, o caramujo africano, que foi trazido ao Brasil há um tempo atrás, por um criador, para tentar introduzir isso nos restaurantes franceses. E aí houve um desenvolvimento dessa criação, só que não houve interesse dos restaurantes. E uma parte dessa criação acabou sendo lançada para o meio ambiente. O caramujo africano, ele se adaptou perfeitamente às condições brasileiras, se desenvolveu e acabou aí se tornando uma praga. Por quê? Porque ele não tem um controle biológico. Lembra do controle biológico? O controle biológico é uma espécie que acaba sendo predadora, que acaba diminuindo a frequência daquele número de indivíduos dentro do meio ambiente. O que acontece, simplesmente, é que o caramujo africano, trazido ao Brasil, não tem um controle biológico. Como ele não tem um controle biológico, existe a propagação dessa espécie, ela se tornando uma praga. Exterminando uma boa parte da vegetação, diminuindo a biodiversidade e provocando a extinção de espécies ali naturais. Tá legal? Então, o segundo fator, eu coloco aqui, diminuição da biodiversidade. Então, primeiro, desenvolvimento de uma praga, exemplo, o caramujo africano. Ele se alimenta da vegetação, diminuindo a biodiversidade local, porque ele vai estar detonando, extinguindo algumas espécies vegetais e também proporcionando aí, diretamente, um prejuízo para os indivíduos que estavam ali, que se alimentavam diretamente dessa vegetação. Tá certo? Menor produtividade das lavouras. Eu dei como exemplo aí, de novo, o caramujo africano, que pode acabar com uma lavoura, se alimentando dela, já que não tem predador. Aí, a gente vai precisar de um outro controle, que normalmente é feito a partir de biodefensivos ou agrotóxicos. Bem, e a última aí, introdução de doenças. Eu chamo a atenção para uma doença muito propagada ao longo do Brasil, que se fala bastante, que é o caso da dengue. A dengue, ela é transmitida pelo mosquito, principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. Tá certo? Existem outros tipos de Aedes, mas o Aedes aegypti é o principal. Esse mosquito, ele não é brasileiro. Ele é uma espécie exógena, ele acabou sendo trazido ao Brasil, da África. A África é do ovo, vou falar assim, essa espécie para nós, vindos nos navios negredos. Então, é meio complicado isso. O Enem, ele acaba destacando muito esse tipo de problema. A água de lastro de navio. O que é isso? O que é a água de lastro de navio? Você observa aqui a nossa imagem, que você vai ver a água sendo lançada fora de algumas áreas internas do navio. Bem, o navio, quando transita de um lado para o outro, ele precisa de uma certa estabilidade. Para ter essa determinada estabilidade, ou ele tem o material que ele está transportando, que pode ser o carro, que pode ser algo que vai fazer o comércio entre um país e outro. Mas quando ele chega em um determinado ponto, quando ele deixa a mercadoria, ele fica mais leve. E muitas vezes é necessário que se retire a água daquele local, se coloque para os tanques, para que ele tenha uma determinada estabilidade e consiga navegar com tranquilidade. Está certo? Só que essa água, ela foi tirada de uma determinada área do mundo e está sendo levada para uma outra área. Isso é muito complicado, porque nessa água existe uma concentração gigantesca, absurda, de quê? De espécies. Então, eu estou pegando a espécie que está de um lado do mundo e estou levando para um outro lugar. Isso pode gerar sérios prejuízos, está legal? Para aquele ecossistema que está recebendo esse tipo de nova espécie, essa água. Eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Está bom? Por quê? Porque cai com uma determinada frequência. Então, meu amigo, não pode esquecer, água de laço navio. A água de laço navio transita uma certa concentração de espécies. Então, eu estou levando a espécie de uma determinada área do mundo para uma outra área, o que vai proporcionar um problema extremamente sério. Está legal? Vou levar aí os bioinvasores, não é verdade? Tudo bem? Bem, e aí nós vamos para a extinção de espécies. Demos o exemplo ainda há pouco da colocação do pinheiro do Paraná no sul do país. A gente viu que o pinheiro acaba prejudicando muitas espécies, o crescimento de muitas árvores, indivíduos que se alimentam dessas árvores. Olha essa borboleta aí, que linda. Essa borboleta proporciona diretamente a transmissão do pólen de uma espécie, de um indivíduo para o outro. Processo de polinização. Então, existe aí uma relação de benefício entre essa borboleta e algumas espécies vegetais. Benefício, muitas vezes, mútuo. Nós podemos chamar de mutualismo, como nós já vimos. Está certo? Então, na hora que eu retiro uma espécie vegetal, eu não prejudico só aquela espécie retirada. a borboleta que se alimentava diretamente do pólen, ela que dependia diretamente daquela espécie que foi retirada, ela também é extinta. Está certo? Então, a extinção de algumas espécies pode ser provocada diretamente pelo homem ou pela retirada por interesse econômico ou então por condições de produção de moradia ou algo similar. Está certo? Meus amigos, então vamos aí para os fatores abióticos. Bem, eu vou começar pela poluição aquática. Tá? É o lançamento de dejetos na água que podem provocar um determinado mal. Tá? Eu sinalizo um problema extremamente comum, frequente nas grandes cidades. Esse problema é a eutrofização. Vem para cá, olha só. Eutrofização. ou, como alguns livros dizem, eutroficação. É um processo normalmente de origem antrópica, isso é, provocado pelo homem. Ou raramente por ordem natural, tendo como princípio básico a gradatividade, concentração de matéria orgânica acumulada nos ambientes aquáticos. Olha só. A eutrofização normalmente ocorre nos rios. Tá legal? Isso pelo lançamento de matéria orgânica. Bem, eu normalmente falo de esgoto. Tá? Você vai ver que esse processo de eutrofização pode gerar aí a multiplicação gigantesca de algas. Veja só essa nossa imagem aqui. você pode ver que isso aqui é uma lagoa, né? Com muitas, muitas algas na sua superfície. Tá certo? Mas o que gera esse problema? Vamos observar de maneira um pouquinho mais apurada isso? Então vamos. O esquema da eutrofização aqui nos demonstra algo interessante. Primeiro, tem que existir o lançamento de matéria orgânica, nutrientes. os nutrientes são lançados aqui no Malagoa. É o nosso exemplo. Tá legal? Esses nutrientes vão começar a sofrer decomposição. Tá legal? Começar a sofrer ação dos decompositores. Os principais decompositores aí são aeróbios. Então vai começar a existir aqui na superfície uma decomposição aeróbia. Tá certo? Essa decomposição aeróbia vai gerar o nutriente para o desenvolvimento das algas. Pode ver que os nutrientes são lançados, são decompostos de maneira aeróbia, o que reduz um pouco a taxa de oxigênio da água. Tá certo? Existe um boom das algas. Então as algas começam a se multiplicar. Por quê? Porque eles terão tanto o azodo quanto o fósforo. Eu posso citar aqui nitrato e fosfato. Então o aumento da concentração de nitrato e fosfato em ambiente aquático vai provocar a multiplicação de algas. Tudo bem? Essa multiplicação de algas que vai ficar sobre a superfície vai impedir a entrada de luz. Olha a luz aqui. Ela vai ficar embarreirada, ela vai ficar retida, ela não vai passar por conta da quantidade de algas. É só você voltar na nossa imagem que você vai ver. veja bem que existe uma superfície gigantesca de algas proporcionando uma barreira e essa barreira impede a entrada de luz. Nós falamos ainda há pouco, né, umas aulas atrás, que a luz é extremamente importante para o principal processo, né, de construção da natureza. O principal processo anabólico. Você lembra que processo é esse? É, é esse aí mesmo que você está imaginando. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou dessa aula? Então acesse lakenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar um real por dia. Clique aqui e confia. E aí, galera, gostou da aula? Curta e compartilhe.